ali pão puxa o trem aí cara aí vai 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 puxa o tubarão martelo aí vai 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 que a irmã tá de longe olhando sei lá lá a garçola bateu a vara no nariz aí cara trai o bichinho aí pô eita e é um barão martelo é caraca gai cê é louco e aí e aí o bichinho tá bichinho aí a carma zinha tá só de olho lá em e aí e aí e aí e aí bonita comenta sobre se você pegou ele é bom por favor é né a irmão fora a armazinha no fundo lá lá é ó ó segura 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 aí não mano segura que esse é o que caiu aqui aquela vez é ó aí bonita em uma tartaruga marinha esse é bonito em ó tá até ó aí e aí e aí coisa linda em coisa linda em dois ó ó a e aí beijinho na boca em oi opa tá assustando porque é ó aí bonita é é vamos lá agora vamos partir para a água novamente oi 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 oi